Pessoal, estamos aqui no stand da KWI e eu vou estar mostrando para vocês os lançamentos Esse aqui é o lançamento da KWI, que ela tem um bowback, embutido no stock Vou estar levando ela para o Brasil, testei ela no stand deles aqui, simplesmente fantástico Não é igual a uma GBB, mas é muito parecido Então é bem legal de sistema aqui, vou estar levando esse equipamento para o Brasil Top Pessoal, esse aqui é o lançamento da KWI da Short Show 2017 Esse equipamento aqui, essa arma, ela é licenciada pela Centurion Arms Ela vem com a mira dobrável, o tamanho dela é um para um Ela é licenciada pela Centurion Arms e eu vou estar levando para o Brasil Fantástica essa arma, ela é aplicada a torre Ela é ambidesta Olha, isso daqui, não dá nem para cozinhar A KWI está lançando uma assada Ela é ambidesta, essa daqui é a KWI, a qualidade é incontestável Dá só uma olhada nessa arma aqui Uma assada, uma assada, ela vem com o KWI da KWI Olha só isso daqui, fantástico Amidesta também Fantástico E aí E aí E aí